Maria, Maria, oh Maria, estou enamorado por ti, Maria É o Saga de Boladão É o Luazinho, nós também Quer vir do Recife? Anota a placa, quer ser No tempo da escola, ninguém dava atenção Hoje ela tá gostosa e tá com rabetão O bebê, o bebê, o bebê, o bebê Se esquece por ter trânsito e chega com as fadas Tudo, tudo, rabitão Tudo, tá,kl, tá,kl, lita, aqui esse rabitão Estou chegando, �ouner, �ouner, z Dev ocultão E aí, lixo, c mobilizando E aí, isso aqui não é macruba Você se assusta, vem chum Masло e embruja É o Doutor da músicaosa E aí, cal, down Isso aqui, isso aqui não é macruba Não se assusta, vem chum Masץ No tempo da escola Ninguém dava atenção Hoje ela tá gostosa E tá com o Rabetan Bebezaam Aquece pro que tá trama A homem chega com as fadas Tudo do Rabetan Tudo da Deltan Lida que esse Rabetan Tantan Deltan Todo esse botão Vai Rabetan Deltan Tau 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 do chão Isso aqui não é macumba Não se assusta, só mexe no bumbum Vai Rabetan Deltan Tau 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 do chão Vai Rabetan Deltan Tau 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 do chão Vai Rabetan Deltan Tau Tau do chão Isso aqui, tá aqui não é macumba Não se assusta, só mexe no bumbum Tau 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 do chão Vai Rabetan Deltan Tau Tau do chão Vai Rabetan Deltan Tau Tau do chão Vai Rabetan Deltan Tau 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 do chão Vai Rabetan Deltan Tau Tau do chão Vai Rabetan Deltan Tau 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 do chão Vai Rabetan Deltan Obrigado.